Hoje eu vou ensinar como fazer bife ao molho madeira. Um prato clássico que combina a suculência do bife com um molho saboroso e encorpado. Você vai se surpreender com esta receita fácil e rápida feita na panela de pressão. Então se liga na receita aí! Vamos começar aquecendo 4 colheres de sopa de azeite em uma panela de pressão. Em seguida colocamos uma cebola pequena bem picadinha. Vamos colocar também 4 dentes de alho amassados. Misturamos e deixamos refogar um pouco. Quando o alho começar a dourar, colocamos uma colher de sopa de extrato de tomate. E um cubinho de caldo de legumes. Agora a gente mistura. E já podemos colocar os bifes. Eu vou colocar meio quilo de alcatra, mas pode ser chan, patinho ou outro bife de sua preferência. Agora adicionamos o sal. Eu coloco meia colher de sopa rasa, mas o sal é a gosto de vocês. Uma pitada de pimenta do reino, mas é a gosto também. E vamos misturar. Agora vamos colocar um copo de água. Meia taça de vinho tinto seco. E misturamos mais um pouco. Vamos fechar a panela e cozinhar por 10 minutos após pegar pressão. Voltei, aqui já se passaram os 10 minutos. Retirei a pressão da panela e agora vamos retirar os bifes e reservar. Agora vamos dissolver 2 colheres de sopa de farinha de trigo em um pouco do caldo da carne. Precisamos fazer isso para a farinha não entelotar. Vamos colocar essa massinha no restante do caldo e misturar. Vamos mexendo em fogo baixo até engrossar um pouco. Quando estiver assim, colocamos uma colher de sopa de manteiga ou margarina. Vamos colocar também, 100 gramas de champignon fatiado. Misturamos e deixamos cozinhar até ferver. Quando levantar fervura, devolvemos os bifes para a panela. Agora é só misturar. E está pronto o nosso delicioso bife ao molho madeira. Esta receita é perfeita para o almoço de domingo e para um jantar especial. Espero que tenha gostado da receita de hoje. Se gostou, por favor, não esqueça de clicar no gostei e de se inscrever no canal. Aqui ao lado tem mais duas sugestões de receitas deliciosas como esta. Espero que gostem. Até a próxima!